Hello, quartizanas! Tudo bem com vocês? Hoje a Janine está aqui para a gente fazer uma aula de ciências um pouquinho diferente. Bom, vocês têm aí trabalhado a horta, a posição do sol, quais as sementes utilizar, que tipo de hortaliça plantar. Hoje a Janine vai ensinar então algo um pouquinho diferente para vocês. E vocês farão o seguinte, vocês vão precisar de uma caixinha de ovo, pode ser da menor, não precisa ser desta grande. É que a Janine só tinha essa em casa, então eu trouxe. Se tiver dessa e quiser diminuir, é só cortar uma das partes, mas eu vou deixá-la inteira, porque assim eu posso dar espaço umas entre as outras, conforme a gente vai fazer. O que vocês vão fazer nisso daqui? Vocês vão pedir para a mamãe pegar uma faca, uma tesoura, e fazer uns furinhos no fundo dessa caixinha. Eu já fiz aqui, não aparece muito, mas tem vários cortezinhos aqui dentro. Aqui, está vendo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma sementeira. O que é uma sementeira, tia? Uma sementeira é onde eu vou colocar a minha semente para germinar, tá? É o berçado das minhas hortaliças, tá bom? Então, eu e a tia Dania aqui escolhemos algumas para plantar. Primeiro, nós trouxemos aqui pacotinhos de sementes, de alface, de cebola, de pimenta e outra variedade de alface. Mas vamos ficar com apenas quatro. Qual delas, tia? Por que só tem três? Porque nós também colocaremos o alho. Quem aí já planta o alho? Sabia que a folha do alho é rica em vitaminas também? E dá para a gente usar para temperar a comida? Que legal! Então, prestem bem atenção, vocês vão ver o que mais precisa, hein? Terra vegetal. É uma terra um pouco mais escura, ó. Então, por quê? Porque ela é rica em outros nutrientes que as plantinhas precisam para crescer. Vamos preparar, então, tudo isso? Olha só. Primeiro, vocês vão escolher, né? Vão colocar, aqui eu estou usando um copinho como medida, mas vocês podem completar até a linha dele aqui, ó. Tá? A tia Lê vai pôr um pouquinho em cada, dando um espacinho, pulando uma. Tá? Vai pulando, vai colocando, como se fosse um xadrez. Tá bem? E aí, vocês escolhem o que vocês querem plantar, tá bom? Se vão plantar alho, se vão plantar semente de cebola, se vão plantar alface. Nós trouxemos as sementes aqui para a gente poder ver também se elas vão dar conta de germinar aqui dentro, né? Nesse tipo de sementeira aqui, né? E depois que elas brotarem, que elas crescerem um pouco aqui, nós colocaremos lá na horta da nossa escola. Tá? Nós vamos dar vida novamente à nossa horta. Porque vocês foram, entraram de férias forçadas e ela acabou ficando triste, sem nenhum plantinho. Então, nós vamos plantar, replantar, revitalizar a nossa horta, ok? Bom, o alho, alguns a tia descascou inteiro, outros não. O que vocês vão fazer? Vocês vão poder somente colocar diretamente na terra. Olha só que legal. É só colocar diretamente na terra. Aonde tem essa casquinha é aonde vai sair a raiz. Aonde tem o biquinho é aonde vai sair a folhinha. Então, vocês vão colocar só de pé assim e acertar a terra em volta dele. Tá? Então, aqui eu vou colocar os meus dentinhos de alho para brotarem. Ai, tia, será que vai dar certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, não custa nada a gente tentar pra ver. Tá bom? Da outra vez que eu fiz, deu super certo. Que mais, tia? Eu poderia colocar mais dentro de alho? Pode. Se você quiser fazer inteiro de alho, pode. Então, aqui a tia vai colocar, então, um pouquinho de semente de alface. Olha só, gente. Ela vem bem protegidinha. Então, eu vou pôr um pouco em cada. Aqui eu tenho três buraquinhos reservados para o alface. Colocou, tampou. Colocou, tampou. Colocou, tampou. Por que a tia não vai colocar direto lá na horta? Porque, gente, nós temos vários animais, vários pássaros que estão por aqui. E se a gente plantar ele lá na horta, o que os pássaros gostam? De comer as sementes e pequenas folhas, né? Eles podem pegar e já comer o nosso plantinho, tá bom? Agora, eu vou colocar cebola. Quem aí gosta de cebola? Eu amo cebola. Se uma comida não tiver cebola, não estou feliz, né? Então, eu gosto de usar bastante cebola na cozinha. A mesma coisa. A gente fura a terrinha e coloca a sementinha. Fura a terrinha. Aqui, olha. Furei e coloquei. Cara, se vocês observarem, se vocês chegarem a adquirir esse tipo de semente, Vocês podem observar que cada semente é de um jeito, tá? A da cebola, a da cebola, ela é pretinha, bem pretinha. A do alface, ela parece um alpiste vermelhinho. O alpiste, gente, é uma sementinha que os pássaros adoram comer, tá? Ó, já pôs toda a cebola. Agora, nós vamos ver como é da pimenta. Quem já comeu pimenta aí? Eu não gosto de pimenta, não. Esse eu não gosto de usar na cozinha, não. Viu? Pra fazer uma sopa, pra fazer alguma comida que vai pimenta, Prefiro que a pessoa coloque no prato. Vocês não podem sair comendo, hein? Vou colocar aqui, ah, a da pimenta é amarelinha, parece o violinho dela. Eu acho que é a própria semente que vem dentro dela, que é utilizada para o cultivo. Tá? Uma coisa que vocês verão, que a tia Nath vai trazer ainda, eu e a tia Dani, É o abacate. A gente gosta, no ano passado nós fizemos, E esse ano nós faremos também, o plantio de um caroço de abacate. Tá? O plantio não, nós colocaremos ele para germinar. Tá bom? Aqui já tem bastante. Ó, todos os buraquinhos que a tia Dani colocou, Já deu certo pra colocar as sementes. Então, ficou alho, alface, cebola e pimenta. Tia, mas é só isso? Sim, mas para ela continuar, para ela crescer forte, né? E unida, além da terra e da semente, a gente precisa pôr o quê? Água, né? E regar todos os dias um pouquinho, borrifar. Não é nem regar, tá? É pouquinha água mesmo. Porque se a gente encharcar, elas vão morrer. Tá bom? Então, vocês podem fazer em casa, com a ajuda da mamãe, Para descascar o alho. Usar o amor que vocês têm e o carinho, para poder plantar. Tá ok? Eu tenho certeza, tanto eu e a tia Dani, Tenho certeza que vocês conseguirão fazer essa atividade. E conseguirão fazer com que brotem. Porque só vocês têm todo um carinho especial para tratar as plantas. Combinado? Espero que vocês consigam fazer a sementeira de vocês. Porque nós fizemos a nossa e nós vamos deixar blocar. E aí, essas plantinhas aqui, nós colocaremos lá na horta do colégio. Tá? Um beijo para vocês e até mais! Um beijo para vocês e até mais!